A Lei Orgânica de Assistência Social Federal prevê a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência. Para receber o benefício, a família deve ter uma renda mensal inferior a um quarto de um salário mínimo. Representantes de movimentos sociais, que são pais e familiares de crianças e adultos com algum tipo de deficiência, estiveram na Câmara pedindo apoio dos parlamentares para a revisão dessa lei, que foi sancionada em 1993. E essa briga que eu tenho hoje é justamente pela minha filha, pelos meus alunos, pelas famílias dessas crianças que precisam tanto e desse benefício, inclusive, do LOAS, e que nós não estamos conseguindo. Então, são crianças que precisam, porque tem um tratamento, as famílias precisam dessa ajuda, desse auxílio, e nós estamos neste movimento. Precisamos que as pessoas se conscientizem e que os deputados nos ajudem, que nós precisamos desse benefício, porque todas as crianças têm um tratamento. E esse tratamento tem um custo bem grande para muitas famílias. E, às vezes, não é só uma criança, é duas, três na família. As associações Quirom e Colibri convidaram os vereadores para participar do movimento nacional, que têm como objetivo pressionar os deputados federais para que o direito ao benefício seja mais abrangente. Daqui a uns dias vai ter uma votação na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, sobre a lei das pessoas com deficiência. E o que as associações estão reivindicando? Que seja melhor distribuída essa questão para as pessoas com deficiência, questão salarial, que se aumente o valor de salário para divisão de benefícios para as pessoas com deficiência. E o que as associações vieram fazer hoje na nossa Câmara Municipal de Santa Maria? Pediu apoio institucional. Porque todas as câmaras de todo o Rio Grande, aqui nesse grupo que a gente faz parte, estão se mobilizando e ajudando essas pessoas. E não é com valores financeiros, porque a Câmara Municipal não tem uma verba específica para isso. Mas esse valor institucional, esse apoio institucional, o apoio dos parlamentares, o apoio da frente parlamentar é para isso. Para nós fazermos esse movimento, que seja um movimento que chame a atenção dos nossos deputados. O movimento acontece no dia 16 de fevereiro. Em Santa Maria, a manifestação irá ocorrer a partir das 9 da manhã, na Praça Saldanha Marinho. Me sinto privilegiada de poder estar fazendo essa frente juntamente com as famílias e mostrando também para a sociedade que os nossos filhos são iguais a qualquer outro ser humano e tem o direito de viver numa sociedade digna também. Obrigado. 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 Obrigado.